Novo Hamburgo foi sede de um dos mais importantes campeonatos juvenis de robótica do mundo, o First Lego League. 23 equipes disputando 7 vagas para representar o estado na etapa nacional. Durante os últimos dois dias, Novo Hamburgo foi a capital da robótica juvenil. Mais de 200 estudantes, divididos em 23 equipes de todo o estado, estiveram na FENAC, disputando o campeonato mais importante da categoria. Todos os times são analisados por juízes, que pontuam o desenvolvimento de cada tarefa. Na mesa a gente avalia só a pontuação do robô, mas fora disso tem a programação, por que foi construído o robô, como foi construído e como a equipe se sai trabalhando em equipe. No Brasil o torneio acontece desde 2004. E nesta oitava edição, as 23 equipes inscritas disputam uma das 7 vagas para a etapa nacional, que acontece em março em São Paulo. As equipes que mais pontuarem se classificam para a etapa internacional, que vai acontecer nos Estados Unidos ou na Europa. Ano passado, esta equipe representou o Brasil na etapa internacional, na Turquia. Hoje os estudantes de canoas mudaram de lado e são os juízes da competição. Eu recebi a notícia ontem de noite, né, que eu ia ser juíza da FDL, tipo, fiquei com o coração a mil, sabe, porque, vai, nossa, eu pensei que já tinha acabado, entendeu, que a gente não ia mais voltar, tipo, a gente só ia voltar como visitante ou coisa assim. Aí depois eu recebo a notícia que eu ia ser juíza, ainda mais de mesa, cara, que eu era condutora antes, né, eu ficava na mesa antes, eu sei como é que é o nervosismo, o nervosismo bate. E o orgulho de levar a bandeira do Rio Grande do Sul ainda é motivo de alegria. Foi muito, muito, muito legal também, porque a gente conheceu várias pessoas de outros países, apesar de não saber falar a língua, né, que era o inglês que a gente tinha que... Mas a gente meio que se virava, a gente tinha a tradutora também, mas a gente ia para os quartos dos outros fazer muita bagunça. Imagina, só nós do Sul e o resto de... a outra equipe, né, que eram duas, foi de São Paulo, então só nós representando os gaúchos, né, foi muito bom também. As equipes são formadas por jovens de 9 a 15 anos de idade, de escolas públicas e privadas, onde a criatividade na hora de montar o robô e a escolha do melhor percurso durante a prova fazem toda a diferença. Esta equipe de esteio participa da competição pela primeira vez e já é destaque buscando o primeiro lugar. A gente é uma equipe nova, todos nós somos novos aqui e grandes também, mas a expectativa é sempre maior ainda. para ver se agora na final a gente consegue recuperar e passar e conseguir o primeiro lugar. A gente está muito feliz com isso, a gente pretende ter uma vaga para o brasileiro, a gente está treinando muito com isso, ficamos todos os dias agora nessa última semana até as 7, 8 horas da noite, treinando e treinando. Ontem a gente dormiu, era quase meia-noite, para hoje poder vir aqui. O resultado dos grandes campeões sai da arena logo mais à noite, às 8 horas.